Quando a noite cai É que eu sinto a falta que você me faz Saudade que não passa e nem me deixa em paz A sombra de um amor que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não posso imaginar os sonhos que me deu E quanta insegurança me deixou no adeus Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim E a vida, coronel A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia cara Era bisuteria Nas mentiras, nas palavras doces Fica louco o teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto Esconde um coração vazio Amei você Amei você Amei você Amei você Amei você Sem truque e sem maldade fiz o meu papel Eu quis oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Fui fiel Amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa Tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia cara Era bijuteria Nas mentiras, nas palavras doces Vi calor no teu olhar tão frio Na beleza do teu rosto esconde um coração Vazio E vamos de saideira mais ou menos assim Quando acordei pela manhã Senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei no seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor Tanta doçura Mas se o perfume era real Que acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair Com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos Tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçado do desejo Na doação total Perdidos Na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco Mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair De nossa alcova Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias Se renova E de repente vi Você sair Com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim E se agarrar em mim Como nos velhos Tempos de amor Tão loucos Nada mais sei de nós Nada mais sei de nós Porque morremos Abraçado do desejo Na doação total Perdidos Na loucura desses beijos Obrigado coronel Obrigado coronel E aí E aí E aí E aí